Olá, tudo bem? No último vídeo que eu mandei para vocês, a gente falou sobre o centro linfático ilhossacral e aí incluímos aqui os ilíacos mediais, os ilíacos internos e os linfonodos sacrais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a próstata e o que eu quero de vocês, me enviem então qual é a localização da próstata, qual que é a diferença na avaliação da próstata no cão e no gato, qual que é a diferença da próstata de um animal castrado e de um animal inteiro e quais as alterações. Vamos fazer uma lista de diagnósticos diferenciais para as alterações da próstata. Eu aguardo as respostas de vocês e em alguns dias eu mando por e-mail o vídeo com toda essa parte completa também. Até lá!